Para quem pensava que fazer uma segunda edição do From Start to Table ia ser uma dificuldade para o sucesso que foi a primeira, ficámos todos agradavelmente surpreendidos. Ainda foi possível fazermos mais nesta edição. Conseguimos reunir excelentes projetos, conseguimos reunir uma equipa de mentores fantástica, uma equipa de parceiros de excelência e acho que estamos mesmo a fazer a diferença, a entregar valor neste setor, onde queremos que a inovação seja uma palavra de referência. Temos três categorias connosco, temos tecnologia para a restauração, temos novos conceitos de restauração e novos produtos de food and beverage. No final é tudo inovação e todo neste ecossistema da restauração e um dos grandes objetivos é ter todos os projetos em conjunto, muito em cocriação e entre ajuda, com vista a que todos consigam atingir os seus objetivos finais. Começámos o From Start to Table com a sua promoção e divulgação. Recebemos felizmente 150 candidaturas. Fizemos um grande evento de lançamento no dia 6 de setembro, onde tivemos a honra de contar com imensas pessoas e com os nossos parceiros de sempre. Tivemos a possibilidade de selecionar 25 projetos logo no início de outubro. Logo a 12 de outubro estávamos a arrancar, tudo isto num ritmo super acelerado, não foi este um programa de aceleração. A inovação achamos que é um aspecto absolutamente essencial para garantir a competitividade do turismo em Portugal. Envolvemos-nos muito com as startups e com as aceleradoras, acreditamos na energia destes jovens que trazem novas ideias e, portanto, achamos que este género de iniciativas são absolutamente fantásticas porque é aqui que tudo começa. São este género de iniciativas que trazem inovação para dentro do setor que é dos mais prestigiados em Portugal, que é do setor do turismo. Eu acho o programa incrível, assim, desde a primeira vez que eu fui na apresentação dos conceitos ano passado, eu achei muito bom, achei incrível. Eu acho que faz total sentido, assim, ter uma entidade que ajude essas pessoas que querem começar na parte da restauração. Acho que temos aqui uma matéria-prima de gente, de projetos e de ideias incrível para trabalhar. É sempre bom ver tantas ideias apresentadas por pessoas jovens ou não jovens, mas decidiram mudar de vida, ou seja, eu revejo-me muito porque já estive naquela posição. O balanço final é, mais uma vez, uma missão cumprida. É perceber que conseguimos mudar e, de alguma maneira, ajudar cada um destes projetos a atingir os seus objetivos. Perceber que contribuímos para a inovação neste setor. Sim, o balanço é super positivo. Vamos agora acelerar já projetos que saíram daqui. Portanto, temos muito orgulho e, portanto, a Delta, obviamente, já está associada, no real, a programas que saíram da Start to Table. Para mim, é sempre positivo porque, no fundo, não estou eu nem a trovar nada, nem a mostrar um projeto novo. Mas eu acho que para as pessoas é muito positivo. Três novas categorias desta vez. produto, tecnologia, novos conceitos, a trabalhar em conjunto, quotidianamente, expostos a um número incrível de mentores, mas também a terem acesso a talks inspiracionais, a visitarem locais de referência neste setor. Enfim, um programa que foi verdadeiramente aquilo que fez a diferença em cada um dos projetos. Venham mais. Venham mais. Muito mais. E agora, o Demo Day. Esse momento sempre aguardado, com expectativa, com ansiedade. Vamos ver como corre, mas tenho a certeza que vai ser um Demo Day incrível, que vai ficar na memória de todos. que vai ficar na memória de todos. Amém.